Te falo tanta coisa enquanto eu tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro e antes de ir embora eu Te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar Mas eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na tua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até um simples estalar de dedo Talvez você tenha deixado eu ir Pra ver o gosto de me ver aqui Braco demais para continuar Buscando forças pra poder falar Que eu volto é só Você sorrir Que eu volto é só Fazer assim Que eu volto 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 Amém.